Pernambuco Cultural No ar, a música, as histórias e toda a riqueza da cultura pernambucana Mori no forroceiro do cangoçoado, eu fico andar riado por você, meu bem E nesse rebolar seu copinho fica mole, e nesse boli-bol, e nesse vai-vem O coração da Xem chega lá, beija, a Xem só deseja passar bem Com você, meu bem, no Xem, em, no Xem, em, com você, meu bem, no Xem, em, no Xem, em, no Xem, em Quem foi esse inteligente, gritou o porró, fez a morrinha, levanta a mão Ela é um artista, trabalhou bem, e a morrinha, poseira, é de quem tiver desgosto Pra ganhar o Xem, em, 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 em Mori no forroceiro do cangoçoado, eu fico andar riado por você, meu bem E nesse rebolar seu copinho fica mole, e nesse boli-bol, e nesse vai-vem O coração da Xem chega lá, beija, a Xem só deseja passar bem Com você, meu bem, no Xem, em, no Xem, em, no Xem, em Com você, meu bem, no Xem, em, no Xem, em, 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 em Quem foi esse inteligente, gritou o porró, fez a baldinha, levanta a mão Ela é um artista, trabalhou bem, e a baldinha, porroceira, é de quem tiver desgosto Pra ganhar o 100 Mas sim, sim, sim Vou fazer tudo e vou ganhar o 100 Mas sim, sim, sim Vou fazer tudo e vou ganhar o 100 Que chaveira, vai segurando aí um solo baixinho na sanfona Pra nós aqui começar o Pernambuco Cultural dessa semana Que tá bom que tá de lascar Com valda do forró E o circo foi um dos primeiros palcos para muitos artistas no Nordeste brasileiro E foi exatamente assim que aconteceu com a nossa convidada do Pernambuco Cultural Desta semana, valda do forró Valda começou cantando ainda na adolescência Em um circo que passava por Limueiro Aqui pertinho no agreste pernambucano E nesta temporada, valda do forró Conheceu o músico Cicinho do Acordeon E criou a banda Raio de Sol Que durante 15 anos se apresentou em cidades do estado e de toda a região Também neste programa A gente recebe Álvaro França Gerente de Arranjos Produtivos Da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco A DDP Que vai conversar com a gente Sobre os arranjos produtivos locais Sejam muito bem-vindos Ao Pernambuco Cultural E que nosso ouvinte tenha muita música E já está tendo música com valda do forró Que está de torar E a boa informação de qualidade Com Álvaro França Muito bem-vindos ao nosso Pernambuco Cultural Álvaro, prazer em recebê-lo aqui Muito prazer, Rui Um prazer aqui estar com vocês presentes Da Rádio C de Pernambuco Gostaria de mandar nosso abraço aqui Para o nosso amigo Ivan Ferraz E a todos os ouvintes da Rádio C de Pernambuco Muito obrigado Eu sou o Rui Sarinho E hoje eu estou apresentando Porque Ivan continua Dodói, pegou um recheado Daí brabo Mas já estava tomando Machus com leite Que Xabeira levou pra ele Uma cachaçinha com mel e limão Aí já está melhor Valda, prazer em recebê-la Pela primeira vez aqui Que vai ser primeira De muitas outras Nesse programa que a gente está abrindo Entrando de lascar no clima do São João Prazer O prazer é todo meu, meu querido Bom dia a todos E foi maravilhoso o convite Estou aqui Peninha que Ivan não está Beijo pra você, meu amigo Ivan Ferraz Obrigada por tudo, meu querido E você trouxe aqui uma turma Boa toda A presente aí O sanfoneiro parece que começou a tocar hoje E quem está ensinando a ele é o filho É Baby Baby disse que está ensinando o pai a tocar Mestre Xabeira Estamos juntos Mestre da sanfona Levado pro Zé do Norte Lá pro Rio de Janeiro Muito bom dia, ouvinte É um prazer em estar aqui Acompanhado da minha amiga Valda Forró Meu filho Baby E Charles do Triângulo Bom dia a todos Bom dia Bom A gente agora vai começar o nosso Pernambuco Cultural Conversando com Álvaro França Álvaro, qual o papel da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco E para quem estão voltadas as suas ações Bom Rui Eu digo Nós enquanto Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco Realmente temos um objetivo principal Que é de fato levar o nosso desenvolvimento econômico para o Estado E esse desenvolvimento econômico Ele ocorre basicamente em dois modos Um é a nossa atração de investimentos São realmente a tentativa de atração dessas empresas nacionais e multinacionais para o nosso Estado Oferecendo realmente uma série de vantagens Uma série de acompanhamento Que nossos gerentes de investimento fazem Para tentar realmente oferecer elas vantagens competitivas em relação aos outros Estados E a outra função, Rui, que realmente vamos falar um pouco sobre isso É de fato os arranjos produtivos locais Veja bem, imagine você uma política de interiorização aqui no Estado Que nem sempre realmente essas empresas, essas indústrias Elas basicamente se concentram em uma faixa litorânea Então visando realmente combater um pouco a isso Um desenvolvimento econômico também se dá No fortalecimento desses arranjos produtivos locais no Estado Que temos atuando aí de forma muito consistente O que são, Álvaro, esses arranjos produtivos locais? Bom, Rui, os arranjos produtivos locais Nada mais são do que uma aglomeração de empresas Elas são localizadas no mesmo território Que tenham a mesma produção Uma similaridade nessa produção E que tenham realmente algum vínculo de articulação Seja de governança e também com interação com algumas outras entidades No segmento do Estado E também com algumas instituições de pesquisa Isso definiria bem o que são os APLs Bom, você já viu, Álvaro, e você chegou aqui Quando viu a turma do forró Foi logo perguntando Será que vai ter gente aí pra gente dançar? Já tem aqui, ó, Itaís Valda vai cantar Não pode, tem deusinha E lá pra dentro, Mariana Já tem um bando de meninas aí doidas pra dançar Aí a gente vai conversar agora também Com o Valda Essa é uma rainha do forró Pode ter certeza disso Valda, conta aí como foi esse começo No circo Adolescente e já cantando Muito adolescente Deve ter cantado também com Toninho de Limoeiro Você conheceu Toninho? Não, não cantei com Toninho Mas cantei com a Marinesa Marinalva Coronel Caraguá Deus do céu Foi na minha adolescência Meus 15 anos, 16 anos Eu ainda tava por aí, pelo meio do mundo Aí conheci o Cicinho E vim pra cá, pra Recife De Limoeiro Quer dizer, eu vim da Paraíba Passei por Limoeiro Com o circo E de Limoeiro vim pra Recife Você é natural de onde? Eu sou natural de Caixara Paraíba Paraíba E veio pra cá, pra Pernambuco Mas lá você já cantava? Não Como foi seu começo? Não cantava Lá eu trabalhei muito Enroçado, né? Minha família era muito Assim, de pessoas Humildes, pobres mesmo E a gente trabalhava muito enroçado Aí o circo apareceu E eu vim embora com o dono do circo Com 16 anos Aí a minha trajetória foi com o circo E depois com o Cicinho Aí com o Cicinho A gente montou a banda Raio do Sol Trabalhou por 15 anos E teve uma separação lá E carreira solo Digo, vai ser carreira solo mesmo Aí tô até hoje Levando, levando o pé de serra Tentando levar Porque tá difícil, viu? Mas aí a gente se uniu Esse ano Eu e o México Chabeira E estamos fazendo umas besteirinhas Por aí afora Nos anos 90 Você começou sua carreira solo E gravou o primeiro CD Valda e os Brasileirinhos Do forró Até hoje Já foram quantos CDs Quantos discos? É, tá no terceiro O quarto Quer dizer, o primeiro A gente não fala, né? Porque o primeiro Não deu muito certo Aí eu tô no quarto É o quarto CD hoje Esse é a sola do meu sapato É esse não Esse é os melhores do forró Pé de serra Esse aí é uma coletânea, né? Tá misturado Juntou os três CDs E fez um O Cláudio Rocha fez isso aí Você também Cantou músicas De Aloysio Acordeon João Silva Deus do Céu Trabalhei com Aloysio O mestre João Silva Trabalhei com Aloysio sete anos Na banda Aí eu digo Sabe uma coisa Eu vou sozinha mesmo Vou procurar a gente Pra trabalhar comigo agora E Marinalva Que eu tive o prazer De conhecer Marinalva Quando ela era casada Com Aracílio Araújo Outro mestre Morava aqui pertinho Aqui Na entrada de Olinda No Jardim Brasil Estive lá várias vezes E conheci esse menino dele Que hoje tá com a Com a banda dele Massinho Massinho Conheci Pichototinho Eu conheci Massinho Na barriga de Marinalva É a madrinha do meu filho Fofão Ela e Aracílio São meus compadres E foi uma pena Perder a comadre Porque a gente Trabalhou junto Por muito tempo Maravilha Marinalva Gente E artista Da melhor qualidade Era irmã Não é Tinha o DNA Também na família Irmã de Marinês Ô Valda Nesse tempo todo De estrada Faz um resumo Dos compositores Que você mais canta Você até é Compostora também? Não Comecei a inventar Uma música aí Mas não deu certo Não gostei Não deu logo dor de cabeça Deixa pra lá Rapaz Olha O que eu canto mais É o de Aloysio A Sola do Sapato Que foi a chefe Do CD E canto muito também Aliás Eu canto todas as músicas Que Forró Pé de Serra Prestou Pé de Serra Marinês Marinava Luiz Gonzaga Dominguinhos E sai por aí Vamos encerrar Esse primeiro bloco Com mais uma música Você quer fazer ao vivo Ou vai ser alguma Das músicas do seu CD Sua música A Mulher Forrozeira Inclusive a Mulher Forrozeira Da minha comadre Marinalva Ela é a compositora Desse choque Pernambuco Cultural Cada um nasce com uma missão Aqui na terra Cada um tem que cumprir Ter mulher pilotando avião Voando do Iapoque ao Suí Tem mulher comandando o quartel Dando ordem e entrando a fileira E eu estou cumprindo o meu papel Porque eu sou mulher forrozeira Eu sou Eu sou mulher forrozeira Eu sou Eu sou mulher forrozeira Eu sou Eu sou mulher forrozeira Tem mulher forrozeira Tem mulher taxista na cidade Na estrada Tem mulher caminhoneira Tem mulher deputada e senadora Ministra, professora e engenheira Tem mulher jogando na seleção Tem juiz, advogada e enfermeira Cantar Cantar farro é minha missão Porque eu sou mulher forrozeira Eu sou 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 Eu sou mulher forrozeira Tem mulher que é boa dona de casa Tem mulher que não deseja casa não Tem mulher que é boa secretária Eficiente e dedicada na função Tem mulher que é competente e delegada Não dá moleza quando o cabra dá bobeira Cantar farro é minha missão Porque eu sou mulher forrozeira Eu sou 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 Eu sou mulher forrozeira Tem mulher taxista na cidade, na estrada tem mulher caminhoneira Tem mulher deputada e senadora, ministra, professora e engenheira Tem mulher jogando na seleção, tem juíza, advogada e enfermeira Cantar farral é minha missão, porque eu sou mulher porroseira Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Vamos embora de Viver em Quixabeira Quando o Vivim cantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o Vivim cantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira, penso lá no que é você Vivo de urena levantada Para o lado da estrada que atravessa um sambê Olha, eu já estou ruim, com minha saudade Testemunhando que agora eu vou sem Quando na janela me debruça Meu cantar é um solo sagalão pra numa sapê Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira, penso lá no que é você Vivo de urena levantada Para o lado da estrada que atravessa um sambê Olha, eu já estou ruim, com minha saudade Testemunhando que agora eu vou sem Quando na janela me debruça Tenta é um solo sagalão pra numa sapê Quando Vivo encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando Vivo encantou, corri pra ver você Atrás da serra o sol, tava pra se esconder Quando você partiu, meu coração, amor, partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira, penso lá no que é você Vivo de urena levantada Para o lado da estrada que atravessa um sambê Olha, eu já estou ruim, com minha saudade Testemunhando que agora eu vou sem Quando na janela me debruça Meu cantar é um solo sagalão pra numa sapê Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira, penso lá no que é você Vivo de urena levantada Para o lado da estrada que atravessa um sambê Olha, eu já estou ruim, com minha saudade Testemunhando que agora eu vou sem Quando na janela me debruça Meu cantar é um solo sagalão pra numa sapê Segura aqui o chapé Eita que tá bom demais esse Pernambuco Cultural de hoje Com Valda do Forró Genial Eita e Deusa, tu viu Deusa? E se Mariana Leita entrou Agarrou-se com Cláudio Rocha Aqui do blog Forrozeiros PE Rádio Web Foi um forró danado A Flávia Adriano ali foi dançar Com o Thaís Vilar E o forró tá muito bom aqui Bom demais! E a gente volta a conversar agora Com o Álvaro França Da AD de pé Álvaro, como este desafio A AD de pé pode influenciar Na competitividade Na produtividade Na qualidade também das empresas Do projeto? Bom Rui Eu digo Esse edital De fato ele é algo Estranhamente interessante Sabe? Imagine você Lançar um edital Para os APLs Um edital que ele De fato Ele lança esse edital Não é algo fácil Se fosse algo simples De fato não seria edital Não é? Em que realmente O objetivo desse edital Nós realmente Perguntamos isso Lançamos esse edital Em conjunto com a Federação das Empresas Juniores Do Estado de Pernambuco Em que realmente Essas empresas juniores Federadas Vão ter que Eu digo Nos apresentar Uma solução Eu digo Prática Com muita inteligência E capacidade Que eles têm E um problema Realmente que seja Recorrente A alguns dos nossos Arranjos produtivos locais Então a gente espera Que Podemos ouvir Excelentes propostas E que realmente Essas propostas Possam realmente Ser práticas Elas não é simplesmente Algo que vai Realmente Ficar No instante Ou na gaveta A gente espera Que algumas dessas propostas Possam realmente Ter alguma função E que possa causar Algum impacto econômico Em alguma cadeia produtiva Ou arranjo produtivo Do nosso Estado Álvaro Esse programa Ele tem a participação De alunos De graduação E qual é o papel Desses alunos De graduação No projeto Veja Rui Eles são basicamente Os grandes protagonistas Nesse projeto Nós aqui realmente Vamos apenas Tutorá-los Em alguma dúvida Ou questão Que eles tenham Acerca desse edital Mas eu digo Toda a ideia Toda a formulação Dessa proposta Vai se dar A partir dessas Empresas juniores E de fato Com algum Tipo de aconselhamento De seus professores Universitários Ligados A essas universidades Do Estado de Pernambuco Então o desafio Está lançado Para eles Eles vão ter Que apresentar Uma proposta A partir de Uma problemática Que há Centenas Ou dezenas De realmente Alguns gargalos Que seja Na parte produtiva Seja na parte De governança Seja na parte De comercialização Então eles realmente Vão ter que elaborar Uma proposta E nos apresentar Aquelas propostas Realmente mais ranqueadas Eles realmente serão Nós escolheremos Entre as três A proposta Ganhadora Pernambuco Cultural Olha aí gente Aqui quem fala É o Novinho da Paraíba E eu quero Parabenizar E agradecer Ao mesmo tempo A todos que fazem Aqui a Rádio Sei Pernambuco Cultural Porque tem aqui O apoio O patrocínio Tem a cara De Pernambuco Que divulga A agenda cultural De Pernambuco E por esse apoio A cultura Pelo apoio As coisas Da nossa terra Quando eu falo A nossa terra Porque eu sou cidadão Desse estado Também Então Tudo aqui O Nordeste Brasil Nós somos Esse pedaço De chão É nosso Por esse apoio Cultural Que o governo Dá E a todos Que fazem A Rádio Sei A Pernambuco Cultural Que a Secretaria De Imprensa Do Estado De Pernambuco Eu quero Agarante E parabenizar Rádio Sei Pernambuco Tomava Tomava Um cachaçinha Retada Amigão Muito bom De palco Nesses 20 anos De forró Você Fala de suas Apresentações Onde é que você Mais se apresentou Assim Em Recife No interior Nos palcos Daqui Da cidade Conta um pouco Dessa história Olha Quando eu estava Com Com A Luísio A gente fez Muito prefeitura Fundarpe A gente fez Campina Grande Trabalhei pela prefeitura Também São João Por aí São João É Isso Eu estou com A produtora E ela que está Agendando as coisas Na sala de reboco Você também Já deve ter cantado Cantei Uma vez Com Marinalva Cantei Muitas vezes Hoje você faz Apresentações No Catamarã Isso O trio Mandacaru Que é Quixabeira Baby E Valda Só nós três Mas isso é todas as semanas Fale dessa programação Como é que tem sido Olha Eu acho que o Quixabeira Sabe melhor do que eu falar Hein Quixabeira Como é essa história Do Catamarã Catamarã é um espaço Hoje Bom de forró O Catamarã Hoje Tornou-se um ambiente Além de ser um ambiente Aconchegante Nós criamos lá Noite Nordestina Que eu trabalho Para o Catamarã Há quase vinte anos Noite Nordestina Então você Diz logo onde Donado fica o Catamarã Ali em cinco fortes Cinco pontos ao lado Tem o passeio do barco E tem o forró Da noite Nordestina Com a apresentação De um show folclórico Onde nós apresentamos O Catamarã Vocês vão pelo meio do rio Não Ali no Catamarã No bar Vão quem quer Passeio de barco Nós ficamos lá Fazendo Tocando um pouquinho Quando chegam Aí o pessoal vai dançar Curtir o show folclórico Nós apresentamos A dança da ciranda Tem o Mateus Que é da dupla Caterina A boneca A boneca Tem a boneca E a dança do coco E o chachado É um show folclórico Tudo isso num show Num show E depois fica só O forrózinho Até onze horas Até Mané chegar E também tem O barco do forró Que ele sai também Tem o barco também que é Lá é o covete artístico Paga vinte reais No Catamarã Repetindo Ali pertinho do cais De Santa Rita Ao lado forte Ao lado forte Todas quintas A partir das Dezenove horas E trinta minutos Até as onze horas Todas as quintas-feiras Todas as quintas-feiras Noite nordestina E aos domingos E aos domingos Também estamos fazendo Lá no Dalva de Oliveira Antigo Dalva de Oliveira Ali na Avenida Isso Eita Repete aí Dá o endereço direitinho Porque passou muito tempo Fechado Muita gente Pensava Como é o nome do dono É Mário Mário Aí ele passou Para o sobrinho E o sobrinho Alugou Para o Marquinhos E ele nos colocou Lá para fazer o forró Aí todos os domingos Todos os domingos A partir de que hora? A partir das dezessete Né? Dezessete horas Até vinte e o ar Eita Cláudio Vamos pegar a Ivan Ferraz E bater lá Num domingo desse Oxê Vou para lá A entrada é franca Isso A entrada é franca Mas temos Gente que nos acompanha Veio aquele De Peça De Olinda Porque agora Agora é um trio Diferente Quer dizer isso Uma dama E dois cavaleiros Ela a dama E eu e meu filho Somos caetão Então são um trio diferente Profissionais Que procuram E que profissionais Muito obrigado Que chaveira Sessenta e cinco anos De estrada Deus do céu E oitenta e um de idade Oitenta e um anos Desse jeito Novo Dando Me ensina essa receita Que eu já estou com sessenta e cinco Estou mais velho do que tu Mastruz com leite Mastruz com leite Mastruz com leite E aquele chá de quixaba Caju roxo E a raiz da vassoura De botão Pronto Lascou Todos os problemas Eita Então maravilha Olha A gente vai terminar agora Com mais música Vamos embora Mais um ao vivo Quem vai cantar agora É Bebe Dá teu nome aí Bebe já esteve aqui É o filhote Filhote não É um filho grandão Com só a gota Maior do que a quixabeira É o caçula É o caçula Vai cantar o que Bebe? Vamos relembrar o mestrezinho Os três do nordeste Eita E essa música é o nosso CD Na batida do Zabumba É o balanço É o balanço Eu cansar É na safona Choradeira Que meu sangue Pega fogo Quando eu começo a cantar É na batida do Zabumba É o balanço Eu cansar É o safona Choradeira Que meu sangue Pega fogo Quando eu começo a cantar Uma safona Uma safona gemendo No pé de serra animado E eu no salão dançando Rola puxar reta Isso é que é bom Isso é que é bom Isso é que é bom É lá paraíba No meu modo É bom Isso é que é bom Isso é que é bom Lá na paraíba No meu modo É bom Vem amor Vem provar No meu perdendo Vem amor Vem acendo Meu xodó Vem amor Esse mundo é tão pequeno Quem pode mais Chora menos Que ainda quem dormiu É na batida do Zabumba É no balanço É na safona Choradeira Que meu sangue Pega fogo Quando eu começo a cantar É na safona Choradeira Que meu sangue Pega fogo Quando eu começo a cantar Uma safona Gemendo No pé de serra animado E eu no salão Dançando Rola puxar reta Isso é que é bom Isso é que é bom É lá paraíba No meu modo Isso é que é bom Isso é que é bom É lá paraíba No meu modo Vem amor Vem provar No meu veneno Vem amor Vem acendo O meu xodó Vem amor Que esse mundo é tão pequeno Quem pode mais Chora menos Ainda que no meu forró Isso é que é forró Isso é que é forró É lá paraíba No meu modo É congó Isso é que é forró Isso é que é forró É lá paraíba No meu modo Congó Isso é que é forró Isso é que é forró É lá paraíba No meu modo Congó Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Pernambuco Cultural Que sai daqui Me deixa trabalhar E só saiu correndo Para a feira dos pássaros Foi pássaro voando Para todo lugar Tem uma vendida No can da rua Onde o mangaeiro Ia se animar Tomaram uma bicada Com o lombo assado E olhar para a Maria do Juá Tem uma vendida No can da rua Onde o mangaeiro Ia se animar Tomaram uma bicada Com o lombo assado E olhar para a Maria do Juá Vai! Cabrecho de cavalo E rabichola Eu tenho para vender Quem quer comprar? Farinha rapadura E graviola Eu tenho para vender Quem quer comprar? Vai vendida dinheiro Panela de barro Moleque eu vou embora Tenho que voltar Chachar o meu roçado Que nem boi de caco Para casa de arrasto Não quer me levar Porque tem um saponete No can da rua Fazendo floreio Para a gente dançar Tem saca de cozinha Fazendo renda E o ronco do fole Sem parar Tem um saponete No can da rua Fazendo floreio Para a gente dançar Tem saca de cozinha Fazendo renda E o ronco do fole Sem parar Cabrecho de cavalo E rabichola Eu tenho para vender Quem quer comprar? Farinha rapadura E graviola Eu tenho para vender Quem quer comprar? Para vender Panela de barro Moleque eu vou embora Tenho que voltar Chachar o meu roçado Que nem boi de caco Para casa de arrasto Não quer me levar Porque tem um saponete No can da rua Fazendo floreio Para a gente dançar Tem saca de cozinha Fazendo renda E o ronco do fole Sem parar Tem um saponete No can da rua Fazendo floreio Para a gente dançar Tem saca de cozinha Fazendo renda E o ronco do fole Sem parar Eita deusinha Deusinha Tava ali fazendo coro Próxima música Trazer deusinha Para cá Que ela ajuda Daí no coro Também Forrozeira Deus aqui Veio lá de Belém De Pará Já nem dá tanto mais valor Tanto ao carimbol Ela depois chegou aqui É uma forrozeira Ela e Lucilio Dança um forró Arretado E essa música divina Me fez já lembrar De Clara Nunes Deus do céu Assistir a um show Uma vez No teatro de Santa Isabel Toquinho Vinícius de Moraes E Clara Nunes E ela cantou Nesse dia E canta bonito Cantou A Feira de Mangalho Deus do céu Mas Valda Vamos falar mais um pouquinho Desses Disco agora Que você está divulgando Que é Juntando Seus sucessos Todos É Sucesso De todas as épocas Aí Desde o comecinho Tem música Que você cantava Desde o começo Sua Manola Tem Tem música Do primeiro CD Eita Eu estou vendo aqui Valda Música Tem de Petrúcio Edinaldo Pereira Tem de Doge Valdantas E tem também Do meu amigão Aracílio Araújo Você sabe Como é que Aracílio me chama Imagina Aquele safado Hoje mesmo O Nildo Barbosa Estava falando Durante a madrugada Que Aracílio não dormia Três horas da manhã Estava acordado E Aracílio me chama Imagina só Meu sarará gostoso Não safado Chega Imagina Cantam aí Que tem no seu CD De Aracílio Que é um dos grandes Compositores Autor do hino Da transposição Do São Francisco E tem sucesso Também cantados Aí por Alceu Valença Por você E diversos outros cantores Canta um trechinho Inclusive essa mulher Forrozeira É dele De Marinalva É eu vi A mulher forrozeira É parceria dele Marinalva Marinalva Tempo que ele era Casado com Marinalva Isso Também tem Nesse CD Forro na Bica De Marinalva E Joaquim Gonçalves Forro na Bica Canta um pedacinho Desse Machucar Você De Aracílio Isso Vou só um trechinho Eu vou machucar você Eu vou machucar você Quando sentir minha falta E de me sentir saudade Eu vou machucar você Eu vou machucar você Eu vou machucar você Quando sentir minha falta E de me sentir saudade Eu vou machucar você É tambor Quando a gente ama Esse aí foi do primeiro CD E nem Quixabela Tá podendo Tá todo jeito Faz mal Não Faz tempo Oxe É melhor forro na Bica E nunca mais eu canto Onde tem as mulheres bonitas Mas esse aí eu não sei Porque o nosso O grande Cláudio Rocha Tava falando Que esse forro da Bica Eu não sei Mas não é nada de mais Então a gente ainda vai Colocar ele Mas agora não A gente encerra esse bloco Forro da Bica Ou então Abriu outro bloco Pernambuco Cultural Eu sou Nono Germano E queria aqui Manifestar a minha alegria E o meu reconhecimento A todos os envolvidos No programa Pernambuco Cultural Aqui da Rádio SEI Da Secretaria de Imprensa Do Estado de Pernambuco E dizer aos meus colegas Artistas Que aqui vocês tem Realmente um espaço Digno de vocês Divulgarem O trabalho De vocês E que tanto os novos Como os mais experientes Digamos assim Tem e podem contar aqui Porque Brilhantemente apresentado Pelo nosso amigo Ivan Ferraz Nosso amigo Rui Sarinho Também aqui E vocês tem esse espaço aqui Então Contem com esse pessoal aqui E divulguem Também o programa Onde quer que vocês estejam Pernambuco Cultural Agora eu vou voltar A conversar um pouquinho Com o nosso amigo Álvaro França Da AD de pé A gente começando agora Esse bate-papo Do terceiro bloco Álvaro Quais são os setores Que são atendidos Pelo desafio AD de pé Bom Rui Eu digo Nós realmente São vários setores Diversos De algumas cadeias produtivas Bem dividido Realmente Do ponto de vista geográfico Aqui no estado Nós temos aqui De fato O primeiro setor Seria o polo de confecções Aqui no Agreste O segundo De fato É a nossa bacia leiteira Destinada aos gelaticínios No Agreste Meridional Terceiro ponto É para caprinovinocultura Acho que em todo O estado do Pernambuco Nós temos aqui Uma grande Criação de caprinos E ovinos Quarto ponto Seria a piscicultura Lá da Bacia de Jaltobá Dos municípios Lá de Petrolândia E afins Outros setores Seria o gesso E o mel Lá na Chapada do Araripe E por último O setor da fruta e vinicultura No sertão de São Francisco São sete Os APLs Que estão de fato Incluídos nesse desafio Álvaro Como é que a DDP Determina os parâmetros Para avaliar O desenvolvimento Desses projetos Que são apresentados Que são desenvolvidos Bem Rui Eu digo Nós determinamos aqui Alguns critérios De escolha Um deles é a inovação O projeto de fato Tem que ter Algo de novo Para ser mostrado Outro critério Importante É o impacto Econômico Social Que esse projeto Pode virar A causar Outra seria A viabilidade Desses projetos Implantados Mesmo E outra seria A escalabilidade Que como realmente Como esse projeto Poderá Eu digo Se alastrar E poderá realmente Ter um espectro De atuação Maior Então basicamente São esses quatro Critérios Que nós estamos Utilizando Para fazer um Julgamento prévio Para esses projetos Apresentados Você falou aí Álvaro Na questão Da viabilidade Em cima disso Esse desafio A Dede de Pé Ele aposta Ele investe Nas vocações De cada região Isso Nós Enquanto a Dede de Pé Nós já atuamos Já nesse sentido Nós já atuamos Identificando Os principais arranjos Produtivos De cada região Do nosso estado De Pernambuco Então esse desafio Ele é destinado Ele é voltado Para esse desafio De modo também Que eu digo Todo o estado De Pernambuco Pode ser contemplado Nesse desafio Então esses critérios Foi criado realmente Para dar uma Uma nota E que nós possamos Assim escolher As melhores propostas Apresentadas Bom A gente vai Encerrar agora Esse terceiro bloco Com mais música Com Valda Do Forró Que chabeira É baby né Baby Zabumba E no Triângulo Charles É o Caçula Mas é É o meu neto É neto seu É filho de Fofão Que trabalha Com o Ira Caldeira Ah Eita Deus Nós ainda não trouxemos Ira Caldeira aqui Precisa trazer Aquela mineira Que parece que Nasceu com forró Também dentro dela Ela foi para a inauguração Da minha casa Cantou que samba Eu penso também Deus do céu Gosto demais dela Então vamos encerrar Com que música Vamos Sebastiana Que também está No meu CD Sebastiana Podalva do forró 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 Convidei a com base Sebastiana Pra dançar um chachado Na paraíbe Ela veio com uma dança Diferença E pulava que só Uma guari Ela veio com uma dança Diferença E pulava que só Uma guari Convidei a com base Sebastiana Pra dançar um chachado Na paraíbe Ela veio com uma dança Diferença E pulava que só Uma guari Ela veio com uma dança Diferença E pulava que só Uma guari E gritava A, E, I, O, U E pincelona e gritava A, E, I, O, U Chacassada no meio da brincadeira E dançando fora do compasso Segurei Sebastiana pelo braço E gritei, não faça zoeira Um chachá de surdo na gafira E Sebastiana não deu mais pra trás E gritava A, E, I, O, U E pincelona e gritava A, E, I, O, U Se você pensa que chega de madrugada Dizendo que não quer nada Meu bicho enganou Não adianta se detar na rede Porque minha sede você não matou Mas se você dormir eu vou morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Vou fazer tudo pra você perder o som Tirar se abandona Eu vou me sacudir Eu vou lá dentro Pego um avião Lá de repente eu faço um verso Pra você sentir Eu quero ver amanhecer o dia Cheio com essa harmonia Porque eu vou boli Vou boli, boli com tu Vou boli, boli com tu Eu vou boli Quem quiser Meu amor É só ter cheiro Brinoso Cheiro gostoso Que eu dou Quem quiser Meu amor É só ter cheiro Brinoso 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 Doce do cheiro gostoso De um cafuné Uma frescurinha Na sala do pé Um rela-rela Antes de amar De língua por língua De cara com cara De boca com boca De tara com tara Uma perda Que outra perda Quem quiser Meu amor É só ter cheiro Brinoso Cheiro gostoso Que eu dou Quem quiser Meu amor É só ter cheiro Brinoso Cheiro gostoso Que eu dou Estamos apresentando Pernambuco Cultural Voltamos a apresentar Pernambuco Cultural Pernambuco Cultural Fala meu amor Diga meu amor Que não vai judiar comigo Espera meu amor Fica meu amor Então me leva Pra morar contigo E onde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Desamor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou Vem pra ter Esse chote Comigo meu filho Preciso Desse seu amor Ai amor Como eu preciso Não é fácil Viver Sem teus beijos Teus sorrisos Não posso Ficar sem você Pois viver Sem você É viver Pra chorar Fala meu amor Fala meu amor Diga meu amor Seja como for Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou E aonde quer que você vá Seja onde for Me leva Me leva Desamor Que eu vou Me leva Me leva Seja como for Seu mundo Se você me leva Eu vou Precisa chamar não Eu já estou aqui Pra cantar com você Obrigado Viu Eita Que isso aqui Tá bom demais Há pouco mais de um mês Do São João O Pernambuco Cultural Entra de vez Nesse clima Do São João Com este forró Pé de Serra Genuinamente Pernambucano Nordestino Divalda do forró A gente acabou de ouvir Agora A música de João Silva Com participação De Nenê Oliveira O filhote Divalda do forró A gente ouviu Preciso do teu sorriso Eita Chotezinho Bom danado E antes de voltarmos A conversar Com Álvaro França E com Valda do forró Vamos à agenda Da semana Deusinha Com Thaís Vilar Solta aí Deusa Programe-se Olá Rui Olá ouvinte Do Pernambuco Cultural Vamos destacar As coisas boas Dos próximos dias O cantor Compositor E rabequeiro Maciel Salu Faz show beneficente Em prol do Centro De Reabilitação E Valorização Da Criança Nesta sexta-feira Às 20 horas E 30 minutos No Teatro De Santo Isabel Localizado A Praça da República Número 233 Bairro de Santo Antônio No Recife Os ingressos custam 20 reais E estão à venda Na bilheteria do teatro E no site Simpla O endereço é o www.simpla.com.br Repetindo www.simpla.com.br Neste sábado Temos muito forró Em comemoração Ao Dia das Mães No Espaço Dominguinhos Sob o comando De Ivan Ferraz A partir das 20 horas Com apresentações De Lene Rodrigues Paulino do Acordeon Nerylson Buscapé Antônio Paulino Marcelo Assis E Aracílio Araújo O Espaço Dominguinhos Fica localizado No Clube da Sudene Rua Lindolfo Collor Sem número No bairro do Engenho do Meio Recife Os ingressos custam 20 reais a inteira E 10 reais a meia entrada Todos os sábados Tem forró Pé de Serra E muita música regional Com Sirlene Menezes E Manuelzinho do Acordeon A partir das 7 da noite No forró Parra Chachá Localizado Avenida Fernando Simões Barbosa Número 1200 No bairro de Boa Viagem Recife Termina neste sábado O 24º Festival Nacional Da Seresta Nesta sexta-feira A partir das 20 horas Tem Noite do Bolero Com Maria da Paz Giliard Adilson Ramos E Faringes da Paixão E no sábado Noite das Mães Com apresentações De Edilza Cantadalva Som da Terra E Lulu Santos Leonardo Sullivan E Márcio Gregg O festival será Na Praça do Arsenal Em frente a Torre Malakoff E para quem ama Arte cinematográfica O cinema da Fundação Está com uma programação Bem diversificada Filmes como A Cidade do Futuro Ciganos da Ciambra Esplendor Praça Paris O Dia Depois Imitação da Vida Estão em cartaz Os ingressos custam Entre 5 e 14 reais E são vendidos Na bilheteria do cinema Uma hora antes De cada sessão O cinema da Fundação Museu Fica localizado Em dois endereços Avenida 17 de Agosto Número 2187 No bairro de Casaforte E rua Henrique Dias Número 609 No bairro do Derbe Ambos no Recife Outras informações Podem ser obtidas No site www.cinemadafundacão.com.br Repetindo www.cinemadafundacão.com.br E o Cinema São Luís Retoma a sua programação Com O Processo Todos os Paulos do Mundo Quase Memória E Os Iniciados Durante toda a semana O cinema fica localizado A Rua da Aurora Número 175 Bairro da Boa Vista No Recife Os ingressos custam 10 reais a inteira E 5 reais a meia entrada E estão disponíveis Na bilheteria do cinema Mais informações No site da Secretaria De Cultura de Pernambuco www.cultura.pe.gov.br Repetindo www.cultura.pe.gov.br Ou pelo telefone 81-3184-3157 Agora é com você, Rui Sarinho Obrigado, Thaís E eu volto a conversar Com o Álvaro Álvaro, esse último bloco Está chegando ao finzinho já Queria saber os contatos Os canais de comunicação Que o empreendedor tem Com a DDP E o seu recado aí Para o pessoal envolvido Nos arranjos produtivos locais Bom, Rui O contato pode se dar Realmente através de nós mesmo Nós nos colocamos aí à disposição Eu, Álvaro Estou aí na gerência De arranjos produtivos locais Vocês podem me procurar Pelo telefone 3181-7369 E pela FEGEP Que é a federação Da empresa dos juniores De Pernambuco Vocês podem procurar O Pedro Afonso E a Isabela Que estão realmente Diretamente envolvidas Nesse projeto Bom, e algumas palavras Que eu gostaria de dar É que nós Enquanto agência De desenvolvimento econômico Nós atuamos fortemente Nessa área Dos arranjos produtivos locais Nós temos várias ações Já em andamento Em conjunto aí Com outras entidades Importantes aqui Do nosso estado Como o SEBRAE E o Instituto Agronômico De Pernambuco O IPA Além de outras entidades E nós colocamos À disposição de todos Realmente Caso surja aqui Alguma dúvida Ou uma sugestão Nós Nós colocamos à disposição E estamos prontos A conversar Dialogar Para podermos chegar Em algumas soluções Que possam alavancar O desenvolvimento econômico No nosso estado Agradeço aqui Realmente a participação Nesse lindo programa Tivemos aqui Uma apresentação Cultural De alto nível Parabenizo aí A Valda do Forró E o mestre Quechabeira Aqui nesse programa Tão especial E a você também Rui Que está aqui Realmente apresentando De maneira muito Boa Muito agradável E a todos Realmente os ouvintes Daqui da nossa Rádio C de Pernambuco Muito obrigado E é justamente O papel do Pernambuco Cultural Quando a gente Assumiu aqui Já a terceira vez Que eu estou aqui Nesse setor Dizem que eu estou aqui Desde a pré-história E outros também Da C de Cristo Que fui eu que cobri É maldade do pessoal É uma preocupação O secretário de imprensa Enio Benig O governo Governador Paulo Câmara A gente tem o espaço Que produz conteúdo Para a rádio Então vamos fazer também cultura E é isso A gente traz cultura E traz informação Como essa Você né Essa preocupação De levar informação Levar desenvolvimento Para o interior do estado Para que seja Um desenvolvimento harmônico Do litoral Ao sertão E eu volto a conversar agora Nesse finzinho do programa Com Valda do Forró Que eu já conhecia De ouvir Na rádio De ouvir Nos CDs Na internet Mas eu não tinha o prazer E já vi Eu acho Uma apresentação sua também Lá no espaço Dominguinhos Que acontece todos os sábados De Ivan Ferraz Uma das vezes Eu estava lá Fiz um show A primeira mulher A comandar O espaço cultural Dominguinho Foi Valda Eu comandei Direitinho o forró Viu Ivan Confiou mesmo Valda é você Eu digo E agora Valda do forró Levei Ira Caldeira Luizinho Mestre Quixabeira Foi o meu convidado Luizinho de Serra De Serra Estava lá em casa também Na inauguração Tocou muito Viu É demais Mas olha Deus Se nós já tivéssemos gravado Esse programa Tivéssemos sido convidado Eu tinha ido Para essa inauguração Deus do céu Para sair de lá Ia ser de lascar o cano Ivan foi convidado Mas adoeceu Aí Não foi Valda Como está assim A programação A gente está Um mês de São João E também Eu queria que você Divulgasse contatos Onde a gente vê Se tem Facebook Ah Face Beijão Para o pessoal Do Face Instagram Tem uma página Valda do forró E o São João Está chegando E a gente já está Com essa proposta Boa aí E graças a Deus Vai Tenho fé em Deus Vai ser melhor Do que o ano passado Porque o ano passado Não foi muito bom não Mas esse ano Vai ser E nosso interior Todo verdinho É Vai ser bom Vai ser O mato está todo verde E vai ter muito milho Muita canjica Muita pamonha E muito forró E muito forró Pois é Quer mandar algum recado Aí para seu fã Quero sim Quem está ouvindo Aí a gente É Eu quero mandar um beijo Muito grande Sim Inclusive aos donos Do Dalva Valda Mande um abraço Para a gente Beijo para vocês Meus amigos E domingo A gente está junto Viu E beijo Quero mandar beijo Para a Chinelo Rasgado Que é muito Forró Chinelo Rasgado No comecinho Eu estava na produção Do Forró vs Viola TV Pernambuco Com Ivan Ferraz Comecinho Noventa e cinco Noventa e seis Acompanhei esse iniciozinho De Wellington E a Urineide Demais Um abraço Além do Guia Meu querido Um beijo para você E domingo Quinta-feira você vai estar lá Amanhã ele vai estar lá No Catamarã Um abraço também Para o pessoal do Catamarã Que tornou esse espaço De noite nordestina Isso é bom demais Olha Eu quero mandar beijo Para todo mundo Porque às vezes A gente esquece E fica faltando As pessoas Manda um beijo Beijo para eu Beijo para você Pronto Você está na minha frente Daqui a pouco Eu chego aí Eu vou levar o beijo Ao vivo E quero agradecer A você A os forrós E os P.E. Cláudio Rocha Que é muito parceiro Pense na pessoa Que eu adoro É Cláudio Rocha O México Chabeira Bem Zabuma Meu netinho Que está aqui Beijo para todo mundo E espero vocês Quinta-feira no Catamarã E domingo Não dava de Oliveira Minha pois Eita que a gente Chega tem vontade De continuar Nesse forró Pé de Serra No chote Com Valda do forró O tempo todo Mas como o que é Bom dura pouco O Pernambuco Cultural Desta semana Está chegando ao fim Muito obrigado Por suas presenças Valda do forró Quixabeira Álvaro França Baby da Zabumba E Charles O menino ali É o netinho De Valda Valda mais uma vez Obrigado 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 Álvaro França Que trouxe ali A assessoria competente Da Gota Não é toda vez Que a gente recebe Assim não Release desse jeito Não é todo mundo Que tem Flávio Adriano Na assessoria De imprensa não Muito bom Álvaro Muito obrigado Rui Obrigado a todos Que fazem aí Realmente Todos os ouvintes Que fazem a Rádio C E a todos os ouvintes Muito obrigado a todos O Pernambuco Cultural É produzido pela Rádio C E da Secretaria de Imprensa Do Governo de Pernambuco A produção executiva É de Diogo Baixos Edição de áudio E produção técnica De Deusarim Nataíde Direção é minha Rui Sarim A apresentação Que sempre é de Ivan Ferraz O embaixador do forró Hoje também foi minha Porque Ivan Tá se recuperando aí De um resfriadozinho Que pegou ele de jeito Mas no próximo programa Tranquilamente Ivan vai estar aqui Eu mando um abraço também Não é Pra um poeta Que admira o nosso trabalho O nosso programa Que é o Nildo Barbosa Lá da Chapada de Amantina E a gente vai encerrar Com mais música Valda Cantar o que agora Pra gente encerrar Jogo de Cintura Lá pra cima Eita lasqueira Pernambuco Cultural Você tem que ter Jogo de Cintura Olho na mistura Não se incomoda De vez em quando Nessa vida A gente ganha um caô Traça uma Traça uma Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra namorar Pra ser feliz Fazer amor Você tem que ter Jogo de Cintura Olho na mistura Não se incomoda De vez em quando Nessa vida A gente leva um caô Traça uma Pra namorar Pra namorar Pra ser feliz Pra ser feliz Fazer amor Pra se arrumar Pra namorar Pra namorar Fazer feliz Fazer amor Isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom que fosse já Eu sei que eu também quero Tá faltando começar Isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom que fosse já Eu sei que eu também quero Tá faltando começar Você tem que ter Jogo de Cintura Olho na mistura Não se incomoda De vez em quando Nessa vida A gente leva um caô Pra se arrumar Pra se arrumar Pra se arrumar Pra se arrumar Pra namorar Pra namorar Pra ser feliz Fazer amor Você tem que ter Jogo de Cintura Olho na mistura Não se incomoda De vez em quando Nessa vida A gente leva um caô Pra se arrumar Pra se arrumar Pra namorar Pra namorar Pra ser feliz Pra ser feliz Fazer amor Pra se arrumar Pra se arrumar Pra namorar Pra namorar Pra fazer feliz Fazer amor Isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom que fosse já Eu sei que eu também quero Tá faltando começar Isso aqui vai melhorar Se a gente se enganchar Era bom que fosse já Eu sei que eu também quero Tá faltando começar A Rádio Ceia apresentou Pernambuco Cultural Tchau 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 Tchau